Essa aí pisca mais que a outra, né, pai? Pô, muito mais de um som. Essa aqui é pique que óbvio, né, mano? É, mas o que importa mesmo é o som, né, Mike? Depende, né, mano? Se ela piscasse mais, de repente, o Nelson não tinha atropelado ela. Colorida desse jeito aí que ela atropelava mesmo, mano. Ainda dava ré. O Michael Douglas não vão lavar o Nelson móvel hoje, não? Que Nelson móvel, mano? O carro do Nelson foi levado pela justiça, acorda, mano. Deixa a vadinha, minha corrente brilhando, né? Tá me olhando o quê com essa cara de tonto? Quer o quê? Que eu abasteço um carro invisível também? Lá, 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 lá. Vai lá, Esdrinha. Contar seu dinheirinho invisível também, vai. Bó tontão, né, mano? Que isso aí, ó? Tá f*** de trampa de madrugada? Nossa, mano, tá. Tá tudo parado lá na rádio, né? Agora aqui deve estar agitado, né? Ó, ó a Sandrenícia. Tá pura não, né, mano? Mano, sabia que café vicia mais que m****? Mito! Ao contrário do que se acredita, a cafeína não traz sintomas de privação ou abstinência. E por isso, ela não pode ser considerada viciante. Bom dia. Mano, eu não sei se os bagulho que ela fala é real ou não, tá ligado? Pós-verdade é rica, dama. Seu espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei da vida. Seu espírito de Deus se move em mim. Ai, tá arrependido agora, meu senhor. Gente, a Sandra ainda me mata do coração. Seu não pensado com idade. Muito daquilo que já foi falado sobre nós, tudo vai mudar. A ideia é expandir. A ideia é expandir. É sério mesmo que você encomendou isso aqui? Valvaira, vem aí. Prepare-se. Você acha que eu deixar passar uma pechicha dessa? E se fizer um ajuste bacana ali, cara, vai virar um caça-níquel maneiro. Boa ideia. Passa. Ô, Milton, chega aí. Você lembra do país? Você pensa em razônia? Essas putiadas estão me voltando na insônia? É que somos parentes, brancos incompetentes. Nunca foi entendido que foi invasão, não por previsão. Maravilha. O que é que você é? 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 Levaram tudo, Cida. Tudo, tudo. Levaram tudo. Levaram o meu carro. Ainda bem que eu tenho uma outra lata velha lá no sítio que eu tô tentando dar uma recuperada, sabe? Sei. Mas levaram a minha caixinha de som que eu tinha acabado de comprar. Ah, como? Levaram. Coisa feita pra humilhar, né? Pra humilhar. É, mas pelo menos de madrugada a sua loja tá bombando, né? Porque eu passo aqui quando o remédio não faz efeito pra dormir, vem comprar meu cigarrinho e ó, tá assim ó, bombando, bombando. Bombando de maluco. É, mas o dinheiro do maluco é igual do normal, então engole e sempre fica quieto. Mas pega um beat gringo, mano, é uma parada assim. Beat gringo não, mano. Você tem a moral de você mesmo fazer o bagulho de casa ali, pega o tecladinho ali, soltou na base. É muito de uma música de você aí na casa. Tá ligado que mais difícil é a lista, né? Tá, vamos fazer, mano. Vai ver sim. Vamos fazer sim. Ô, Sandrilín, vamos aproveitar que pega, abriu aqui, tá paradão de novo, mano. Vamos fazer um hit, tá ligado? Hit, mano? Como se fosse fácil, né, mano? É paradão de dia, né? Porque de madrugada tá foda. Os caras abriram aquela balada lá. O inferninho? Vixe, é o after de todos fazerem aquela parada, mano. Tá cada vez pior trabalhar nesse posto de madrugada. Eu acabo esquecendo de fazer coisas básicas, tipo beber água, ir no banheiro e lutar contra o passeio de casa. Isso é mais torturante que o Big Family Brasil. É, Brasil tá vendo. Também não tem muito o que fazer. A loja do posto virou o after do after. Imagina o estrago. Pesado. Isso muda tudo, tio. Ué, mas eu vou ter que mudar minha estratégia de jogo também, então? Ô, rapidinho eu vou passar no confessionário. Depois até vocês quiserem passar, tá? Valeu. Não dá pra acompanhar as vidas do plástico, né? Não dá pra acompanhar as vidas do plástico.